Música Conversas e promessas do Márcio de Camilo Rodrigo Sater com Paulinho Simões e a Melissa Zevedo Música Tanto tempo faz, tudo ficou para trás Tantas palavras já não dizem nada sobre nós Você partiu e nem sequer me avisou Sobrou a casa que já não é nada entre nós Mas não se importe comigo Só quero ser seu amigo Pra quando a tristeza vier Sem avisar Pra quando a tristeza vier Sem avisar Me ligue quando quiser Vamos ouvir nossa voz Naquelas conversas E tantas promessas Feitas a sós Mas não se importe comigo Mas não se importe comigo Só quero ser seu amigo Pra quando a tristeza vier Sem avisar Pra quando a tristeza vier Sem avisar Me ligue quando quiser Vamos ouvir Vamos ouvir nossa voz Vamos ouvir nossa voz Naquelas conversas E tantas promessas E tantas promessas Feitas a sós Mas não se importe comigo Só quero ser seu amigo Só quero ser seu amigo Pra quando a tristeza vier 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 Sem avisar Obrigada Obrigada